A Defesa Civil de Petrópolis informa. Alerta coronavírus. Fique em casa. Evite locais de grande concentração de público. A Defesa Civil de Petrópolis está tomando todas as medidas para proteger a sua vida e a vida de sua família. Mas na prevenção e combate ao coronavírus, o principal agente de Defesa Civil é você. Fique em casa.